Eleições 2022, dia de decisões na corrida eleitoral. O MDB finalmente anunciou a senadora Mara Gabrilli, do PSDB, como vice na chapa de Simone Tebet. Já a União Brasil lançou como pré-candidata Soraya Tronik. A oficialização deve ocorrer na sexta-feira. Depois de diferentes nomes na mesa, principalmente do PSDB, a escolhida foi Mara Gabrilli, que até então não aparecia nas bolsas de apostas internas. A senadora Tucana é de São Paulo e vai formar a primeira chapa feminina com Simone Tebet, do MDB, que é a candidata ao Palácio do Planalto. Eu estou lisonjeada, sabe, de ter uma mulher como a Simone me convidando para ser listada. E repito aqui, Simone, só sabe as palavras ontem. O Brasil tem que olhar para frente. É possível fazer diferente. E juntos, com amor e com coragem, nós vamos mudar o Brasil. Eu tinha dúvida, Mara, se seria uma chapa 100% feminina aceita. Que bom que as pesquisas mostraram que homens e mulheres estão prontos para votar nessa chapa. E quando eu fiz o convite para você, achando que você fosse dizer, vou pensar um pouquinho, eu tenho algumas limitações, como é que vai ser, e fazer uma série de condicionantes ou condicionar a muitas coisas. Mara, num sorriso aberto, nessa generosidade de quem ama o Brasil, disse, Simone, que honra. Como vai ser bom falar para o Brasil da nossa causa, da nossa luta. A chapa MDB-PSDB-Cidadania, com formação confirmada, deve reforçar durante a disputa o viés de uma chapa duplamente feminina. Algo inédito em grandes partidos e de inclusão, já que Mara Gabrilli, tetraplégica desde 1994, depois de quebrar o pescoço em um acidente de carro, trabalhou para dar representatividade às pessoas com deficiência. O PSTU também anunciou no sábado uma candidatura exclusivamente feminina para a presidência. Essa é a reta final para os partidos definirem os nomes que vão entrar na disputa eleitoral desse ano. A data limite vai até sexta-feira agora, 5 de agosto. E por isso, essa semana é definitiva nas alianças. Uma delas, que deve ser anunciada até quinta-feira, é do apoio oficial do Avante, de André Janones, ao ex-presidente Lula. Nas pesquisas, o pré-candidato aparece com 2% das intenções de voto, o que, na visão de petistas, pode levar a uma vitória já no primeiro turno. A promessa do PT foi incorporar as propostas de Janones na campanha petista com duas pautas em especial, saúde mental e renda mínima. Já a União Brasil, que conversava com o PT e outros partidos, desistiu de apoiar o ex-presidente Lula no primeiro turno e seguir com candidatura própria. A sigla havia lançado inicialmente o presidente da legenda, Luciano Bivar, que retirou o nome no último fim de semana. Hoje, em São Paulo, a senadora Soraya Tronik, do Mato Grosso do Sul, foi apresentada como a pré-candidata do partido. O nome dela vai ser confirmado na convenção de sexta-feira. O candidato à vice ainda não foi definido e, segundo anunciado nesta tarde, ainda está em negociação com outras siglas. Essas histórias todas de outros partidos é natural. Nós nos sentimos até envaidecidos de todos nos procurarem. Significa que a União Brasil tem credibilidade. Não isso seria se ninguém nos procurasse. Também nós procuramos outros, tá certo? Mas sempre para aglutinar aos nossos pensamentos, democráticos e econômicos. É um momento sério que exige de nós, pessoas públicas, uma atenção redobrada. Nós que estamos nos bastidores, nos verdadeiros bastidores, sabemos o que o país vem passando. Então, nós não poderíamos ser omissos neste momento. O nosso plano, o nosso DNA, continua, porque o meu DNA aqui, que veio lá, o DNA liberal, da bandeira do imposto único. E, então, todo o plano de governo que já estava construído, permanece, lógico, com um toque feminino.